Vem, vamos fazer o Tide pra cá. Música nova. A gente tá empurrando essa música de tudo quanto a gente, pra todo mundo. Ninguém me manda. É um samba novo, assim, a gente fez um demo desse samba e... É um demo. Aí, resolvendo cantar, eu tô resolvendo cantar. Eu falei, ah, vou esconder essa música, vou dar pra tal pessoa, uma intérprete. Mas depois eu resolvi cantar essa música. Ninguém me manda. Tarde pra caramba. Tá no YouTube. Ninguém me manda, tá? Eu tô aqui já. Todo mundo já sabe que eu te amo Que eu fiquei bobo Que estou sofrendo Que eu durmo tarde pra caramba Fazendo samba Agora eu posso Eu tô podendo Felicidade Eu te amo pra valer Agora eu canto Por todo canto Por todo canto Felicidade Eu te amo Eu te amo Todo mundo já sabe que eu te amo Que eu fiquei bobo Que eu fiquei bobo Que estou sofrendo Que estou sofrendo Que eu tô Tô pagando pra ver Tô pagando pra ver Tô pagando pra ver pra valer, agora eu canto, por todo canto, felicidade, eu te amo, agora eu quero, eu quero tanto, felicidade, eu te amo e boto fé, agora eu posso, eu tô podendo, felicidade, eu te amo, pra valer, agora eu canto, por todo canto, felicidade, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse é meu filho amado, enfim, bom prazo.